Bom dia a todos. Hoje, 19 de outubro do ano de 2020, às 8 horas e 1 minuto, é claro, aberta a sessão da Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Questão da Corte, com relação à ata da sessão anterior, alguma observação? Aprovada. Pela aprovação, senhor presidente. Aprovada. Expediente algum, Ana? Não, a excelência. Comunicações, indicações e propostas, eu dou as boas-vindas ao doutor Anísio Marinho, e nessa rotatividade do Ministério Público, mais uma vez aqui, nos orgulha com a sua presença. Seja bem-vindo, doutor Anísio. E também as boas-vindas ao desembargador Saraiva Sobrinho, que retorna do gozo de férias. Seja bem-vindo, desembargador Saraiva. Estava já nos deixando com uma saudade e uma aflição por conta dessa expectativa da sua chegada à Câmara Criminal. Não que não estivesse sendo substituída à altura, mas que a sua presença, a sua maneira de estar sempre defendendo aqui os seus pontos de vista, estava fazendo falta aqui na Câmara Criminal. Então, seja bem-vindo. E também, se tiver aqui, obviamente, a unanimidade, eu imagino que seja o momento de a gente definir a presidência da Câmara Criminal. Eu estou aqui, por conta da eleição do desembargador Gilson como presidente do Tribunal Regional Eleitoral, nesse lapso temporal aí, preenchendo o término do mandato que seria do desembargador Gilson até agora, 31 de dezembro do ano 2020. E tem o bienio 2021-2022. Então, poderíamos aqui já definir uma sugestão do desembargador Saraiva, para que a gente possa aí, se tivermos aí a anuência do desembargador Gilson, definido e registrado em ata aí, esse novo mandato. Minha sugestão, presidente, é de que façamos hoje a eleição, eu mesmo voto em Vossa Excelência também, e que em Vossa Excelência inicie o bienio hoje, em Recípio. Mas em Badou Saraiva também não tem nada contra. Badou Saraiva, o sobrinho. Com muita honra, eu voto em Vossa Excelência. Agora, acho que o bienio deve iniciar em janeiro. O Excelência ficaria até o final do ano. Nós temos mais o quê? Talvez de 25 dias a frente. O do ano do ato não tem impedimento, não, que ele comece hoje. Coisa prática, administrativa. Aí termina mais cedo, é bom que ele está indo mais tarde o bienio. Entendeu? Aproveitar essa inteligência. Até a reeleição. Ele passou quantos bienes aqui? Todos eles não há problema nada, porque o bienio é muito pequeno. Vou deixar logo o integral. Não, esse negócio de ficar por meio... O meu voto tem esse sentido. Quando chegar a eleição, a gente pode ir reconduzido, sem problema. Pronto, eu acompanho. Então, Vossa Excelência já voto desde logo no Badou Glauber Reis para presidente. A Excelência tenha sucesso e condições de modernizar um pouco a Câmara. Porque o nosso Tribunal de Justiça não tem dado bons olhos para modernizar a Câmara Criminal. De todas as câmaras é a que está mais atrasada em matéria de tecnologia. Não por culpa dos integrantes. É a prioridade. O CIVA é mais fácil também na produção dos processos. Embora haja uma complexidade de matéria, mas o processamento é bem mais fácil. Porque não tem esse trabalho que nós temos aqui. Desejo a Vossa Excelência que consiga, junto ao desembargador privado, que deve ser muito gentil o assunto, meios para modernizar a nossa Câmara Criminal. Eu agradeço o desembargador Gilson, o desembargador Saraiva Sobrinho. E juntos aí vamos estar contencidos sempre aqui. A vez, na verdade, de estar à frente da Câmara Criminal seria do desembargador Saraiva. O desembargador Saraiva está retornando aí da escola. Fiz um grande trabalho e vai estar à frente agora da nossa revista. E aí, eu, mais uma vez, estarei à frente da Câmara Criminal. Mas trabalhando junto com o desembargador Gilson e com o desembargador Saraiva. O desembargador Gilson está tínhamos juntos aqui há sete anos. E o desembargador Saraiva, há mais tempo no tribunal, mas conosco aqui na Câmara Criminal há um pouco menos de tempo, mas que chegou e se incorporou e tem esse espírito aí de celeridade que tentamos colocar aqui na Câmara Criminal. Então, eu estarei à disposição para que a gente possa dar continuidade a essa sistemática que temos feito. Então, eu agradeço mais uma vez e vamos estar aí juntos à frente nesse bienio 2021, 2022 ano. Então, a ata é feita a escolha e seja encaminhado aí aos órgãos pertinentes. Obrigado, presidente. Votes de uma boa gestão aí à frente da Câmara Criminal. Obrigado, doutor Anísio. Ainda nas comunicações e indicações de propostas, eu proponho aqui uma moção de congratulações aos desembargadores Gilson e Cláudio Santos, que estiveram à frente aí como presidente e corregidor do Tribunal Regional Eleitoral das eleições municipais. uma eleição atípica, né, por conta da pandemia, por conta dessa, toda essa problemática aí que todos têm conhecimento e que foi uma eleição tranquila. Então, eu parabenizo o desembargador Gilson, o desembargador Cláudio, proponho aqui essa moção. O desembargador Saléva Sobrinho. Com certeza, senhor. Acompanho a proposta da vossa excelência com muita alegria. Merecida. Pode associar a excelência. Ministério Público se associar. Foi a justiça da proposta. Eu quero essa palavra só para registrar. O meu agradecimento, ele não me deu como foi mais certo, a minha excelência que ele faria, o desembargador Cláudio, pelas palavras a nós dirigindo. Buscamos cumprir, então, somente o que determina a lei e as nossas obrigações funcionarem. Muito obrigado a todos. Obrigado, desembargador Gilson. Então, o desembargador na unidade e os expedientes que sejam encaminhados à presidência e ao desembargador Gilson e ao corredor do desembargador Cláudio, do desembargador Saléva Eleitoral. Não tenho nenhuma outra proposta. Desembargador Saléva Sobrinho, comunicações, indicações e propostas. Sr. Presidente, já só para parabenizar a Vossa Excelência pela reeleição agora, a presidir a Câmara desses próximos bienes e desejo desde logo que Deus o ilumine e faça externar mais a sua sabedoria, que é notável. Parabéns, mais uma vez. E, por fim, Sr. Presidente, registrar o meu agradecimento ao Dr. Guedes, Roberto Guedes, como fiz ontem em plenário, até um pouco retardado mais tarde, e agradecer a Sua Excelência pela postura com que esteve aqui durante esse período e substituir pelo equilíbrio, pela honorabilidade, né? E dizer que eu fiquei muito feliz e já deixei Sua Excelência eventualmente com disposição para uma nova convocação que poderá acontecer a Deus querendo no próximo ano. Então, deixo registrado meus agradecimentos e alegria de ter tido a oportunidade de ter uma pessoa como o Roberto Guedes me substituir. É só, Sr. Presidente. Eu notifico as palavras de V. Exª e destaco o fato de ele, de que ele esteve no gabinete de V. Exª aí, convocado, depois ele foi convocado para um outro gabinete e ficou substituindo. E aqui na Câmara Criminal nós não tivemos nenhum problema na realização das sessões. Então, é de fato a disponibilidade do Dr. Roberto Guedes e também o destaque da sua participação aí, reconhecida por todos aqui. Então, parabéns, Dr. Guedes. Desbarrador Gilson, comunicação, indicações e propostas. Nenhuma, presidente. Então, vamos dar início ao julgamento. Leitura de acordo, não tem algum? Nenhum, não tenho. Não há leitura de acordo. Ana, vamos dar prioridade aos processos que tem a participação do Dr. Roberto Guedes e aí eu peço para que sejam eles identificados. Desbarrador Saraiva. Desbarrador Saraiva, vamos dar prioridade aos processos que tem a participação do Dr. Roberto Guedes. E aí, seja bem-vindo, Dr. Roberto Guedes e vamos dar início ao processo que tem a participação do Dr. Guedes. Bom dia, Desbarrador Glauber, Desbarrador Gilson, Dr. Anísio, Ana Cláudia. Prazer em rever vocês. Bem-vindo, Dr. Guedes. Então, o primeiro processo é processo de número 2019-2291-18, a origem avarante da comunidade do Guaretano, apelante de causa Eduardo Ferreira Gomes, o advogado Dr. Gutenberg Alves, apelante Rosinaldo Luiz Pedeira, o advogado para o Dr. Messias Simeão, apelado do Ministério Público, Dr. Guedes, é o relator, eu sou o advogado, e teremos aí a sustentação oral em parência do Dr. Irmão Gutenberg, não é isso, Ana? Dr. Gutenberg, está na sala? Estou na sala. Vossa Excelência tem até 15 minutos, Dr. Gutenberg. Excelente, senhor desembargador, na pessoa de Vossa Excelência, eu cumprimento todos os demais presentes a esta sessão de julgamento. Bom dia a todos. No presente caso, o inconformismo dos apelantes em maior grau está relacionado com a condenação pelo suposto crime de tráfico. Pois bem, sucintamente, os fatos se deram da seguinte forma, munidos de um mandado de prisão a ser cumprido em face de Carlos Eduardo, no caso, o primeiro apelante, a polícia se dirigiu até um determinado endereço, chegando nesse endereço, não encontraram Carlos Eduardo, encontraram apenas a pessoa de Rosinaldo Luiz, no caso, aqui, o segundo apelante. Com esse Rosinaldo Luiz foi encontrado as palavras dos policiais, uma pequena quantidade de drogas e uma caderneta contendo algumas anotações. de posse desse material, a polícia se dirigiu para um segundo endereço, em outra parte da cidade. Lá chegando, conseguiram finalmente fazer a prisão do Carlos Eduardo. Disseram ter encontrado com ele, também, palavras dos policiais, uma ou umas porções de drogas e alguns materiais também foram apreendidos na residência dos pais da namorada do Carlos, já que aquele imóvel não pertencia a ele. Muito bem, essa a primeira fase, a fase da ação policial. Já em juízo, o policial militar Raimundo Bento, aquele que normalmente se presta a ratificar o que fora dito pelo condutor, ele trouxe uma informação até então inédita, excelência. ele afirmou naquela primeira audiência que teriam feito a apreensão de um tijolo de maconha pesando em média 130 gramas na residência dos familiares do Carlos Eduardo. Porém, indagado pela magistrada sobre quem teria feito a localização desse suposto tijolo de maconha, a testemunha Raimundo Bento não soube sequer explicar quem eventualmente teria encontrado esse material. essa informação essa é a informação excelência que merece aqui redobrada atenção pelas seguintes razões nos presentes autos já contendo aí mais de 370 páginas não há em parte alguma dos autos o registro a documentação do aludido tijolo de maconha que se houvesse poderia eventualmente constituir a prova da materialidade do crime de tráfico. 2. Desembargadores, essa informação inverídica trazida maliciosamente pela testemunha não está nos depoimentos prestados ao término da operação policial ou seja acabou a operação policial seguiu até a delegacia mas não ficou em nenhum momento registrado o eventual encontro desse tijolo de maconha que ensejou a condenação do apelante Carlos Eduardo pelo crime de tráfico. No laudo de constatação aí as folhas 25 26 se eu não me engano não consta a notícia desse material é não consta também no laudo toxicológico que foi confeccionado o perito não recebeu esse tablete esse tijolo de maconha e por fim a a testemunha que coordenou a operação policial a principal testemunha arrolada pela acusação no caso o tenente Jorge Ivan quando ouvido em juízo não confirmou o suposto encontro de um tablete de maconha em poder do apelante Carlos Eduardo não consta essa informação essa afirmativa nos autos em nenhuma parte conforme acabei de falar ou seja aquela segunda testemunha que como disse no mais das vezes se limita a ratificar o que for pela primeira é trouxe para o processo uma inverdade sendo que tal inverdade restou completamente divorciada da prova documental e principalmente do depoimento prestado pela primeira testemunha o tenente Jorge Ivan então excelências temos aqui no presente caso a seguinte equação ou a testemunha no caso a segunda testemunha policial faltou com a verdade e praticou o crime de falso testemunho ou houve fraude processual no curso da operação policial das duas uma deve ter acontecido percebam vossas excelências que os apelantes não vieram pleitear a sua absolvição com relação aos crimes de roubo pois assumem e tem consciência que praticaram como eu disse logo de início o inconformismo dos recorrentes está mais direcionado a acusação a condenação pelo crime de tráfico pois é exatamente no que diz respeito a acusação do crime de tráfico não é justo nem legal que a sentença permaneça da forma que está deve ser reformada eu na qualidade de patrono dos recorrentes estou pelos dois não poderia simplesmente por medo ou qualquer outro fator já que essa está sendo aí a minha primeira sustentação oral aqui perante este tribunal não poderia simplesmente cruzar os braços e assistir passivamente a perpetuação de um grave erro contido na brilhante sentença brilhante sentença mas que contém equívocos e que por isso mesmo precisa ser reformada em já caminhando aqui para o final excelências em relação ao apelante Carlos Eduardo conforme sustentado se não houve o encontro de um tablete de maconha em poder dele não há prova da materialidade e em não existindo materialidade penso que o caminho seja penso que seja imperioso a absolvição do Carlos Eduardo no que toca a acusação do crime de tráfico já em relação ao segundo apelante em relação a Rosinaldo Luiz mesmo que seja mantida a condenação pelo crime de tráfico penso que ele faz justo a causa de diminuição prevista no parágrafo 4 do artigo 33 da lei de drogas aqui me parece muito tranquilo o preenchimento desses requisitos todos eles tranquilamente eu posso até desembargador Glauber citar citar um julgado de vossa excelência em caso semelhante posso até citar a apelação criminal de número 2017 0040 68 traço 0 da relatoria de vossa excelência a defesa termina esta breve sustentação oral reiterando integralmente os pedidos articulados em favor dos apelantes eu agradeço pela atenção muito obrigado obrigado doutor Gutenberg parabéns pela sustentação oral vossa não pareceu a primeira não pareceu parabéns eu devolvo a palavra ao relator doutor Roberto Guedes como voto a vossa excelência deputado Glauber queria primeiro parabenizar doutor Gutenberg pela sustentação oral e dizer que com relação ao segundo apelante que ele falou na questão da diminuição de pena realmente nós temos esse um provimento parcial nós fizemos uma nova dosimetria foi diminuída mas com relação ao de Carlos Eduardo nós não tivemos a a condenação então se vossa excelência permitir eu posso ler a emenda ou então poderia ser proclamado mas se permitir eu posso adianto meu voto acompanho integralmente o voto da excelência pode fazer leitura da emenda penal apelação criminal roubo tráfico entorpecentes porte legal de arma de fogo e corrupção menor artigo 157 parágrafo 2 1 2 33 da lei 11.343 bar 06 e 14 da lei 10.008 2000 do artigo 03 e 244B do ECA do apelo do apelo de Carlos Eduardo denúncia condizendo com o artigo 41 do Código de Processo Penal materialidade e autoria evidenciadas a partir da prisão em flagrante lausa e depoimento de estimunhais em procedência da tese absolutória desnecessidade de apreensão e perícia do artefato bélico para fim de incidência da majorante do crime de roubo caracterização do delito previsto no estatuto do desarmamento fato demonstrado por outros meios de prova substanciais dos motivos desejados na prisão preventiva conhecimento e desprovimento com relação ao apelo de Carlos Eduardo do apelo de Rosinaldo Luiz insurgência restrita dosimetria penabitrada em conformidade com a jurisprudência do tribunal superiores com exceção ao conto da minoridade contabilizada nos limites da súmula 231 do STJ conhecimento e provimento parcial foi assim que eu votei senhor presidente essa é a meta foi não eu sou o acompanho vossa excelência o desembargador Gilson já adiantou seu voto então proclama o resultado processo julgado a unanimidade nos termos do voto do relator abraço doutor Gutenberg Ana os demais processos tem algum outro com sustentação oral do doutor Roberto Guedes desembargador Glauber tem sim com segredo de justiça os dois próximos é do desembargador Gilson e ele é o revisor doutor Guedes tem algum sim ele é o revisor então vamos vamos fazer o julgamento observando por óbvio a comunicação a restrição do segredo de justiça Ana tem um outro processo com sustentação oral que também é da relatoria do desembargador Gilson e o revisor doutor Roberto Guedes é o de número 24 não é isso Ana é desembargador e a Bulgária me explicou disse agora que não é segredo de justiça já está em tela não é então pronto é o de número 24 apelo criminal número 2019 955 disto 6 a origem a varão da comarca de Santo Antônio o apelante JMS o advogado doutor Breno Pacheco o advogado doutor Breno Pacheco o apelado ministério público o desbargador Gilson o relator doutor Roberto Guedes o revisor está em mesa desbargador Gilson é mesa sim presidente então vamos com a palavra doutor Breno por até 15 minutos doutor Breno para sua defesa oral perfeitamente desbargador bom dia a todos aos componentes da Câmara Criminal dos Felicistas desbargadores ao membro do Procurador de Justiça Luiz Marinho bom dia para a minha narrativa fazendo uma pequena digressão sobre os fatos tratados, no sentido de que o processo em tratamento trata de uma operação desencadeada pelo Ministério Público no ano de 2016, no âmbito da Prefeitura de Serrinha, aqui no Rio Grande do Norte, evidente. O Ministério Público argumentava que estariam acontecendo irregularidades desde o ano de 2009 até o ano de 2016, e teriam ocasionando à Prefeitura prejuízos da ordem de pouco mais de R$ 4 milhões. Sendo assim, foram determinadas buscas e apreensões e até prisões nesse sentido. Foi uma demanda que repercutiu, inclusive, na mídia. E, finalizado o procedimento investigado e conduzido pelo Parque Estadual, foi feito sem desfavor do meu constituinte e o apelante. A denúncia discorre de que o mesmo teria inserido informações falsas em oito cheques, no primeiro momento, emitidos pela Prefeitura em favor de empresas, de suas empresas, e quatro cheques que foram apreendidos por ocasião da busca e apreensão em sua residência, que também estariam constando informações falsas. Terminada a instrução, o juízo sentenciante interpretou que estavam materializados os delitos e impôs uma penalidade em concurso material pelo crime de falsa ideológica. e o uso do documento falso, mas aí em relação a um a outro que foi ser ouvido na Procuradoria-Geral de Justiça, o relato da denúncia apresentada de identidade falsa. Eu chamo a atenção dos senhores para o fato, e por isso eu fiz a primeira digressão, no sentido que o Ministério Público narrava a ocorrência de irregularidades que geraram prejuízo da ordem de 4 milhões. O que acontece é que a denúncia veio, não houve qualquer narrativa de prejuízo ao erário público. Veja que ao fim da investigação não foram apuradas essas evidências, não foram, não se materializaram, e pela capitulação do 299 e do 304. E aí é onde tem o ponto fundamental da tese defensiva em relação ao crime de falso. Vejam, eu vou pedir licença para ler o dispositivo, embora tenham ciência de que os senhores conheçam muito bem. Veja só, omitir em documento público ou particular a declaração que dele devia constar ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da qual deve ser escrita com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fatos juridicamente relevantes. E aí eu chamo a atenção dos senhores para a parte positiva, que trata da especificidade do dolo. Então, o delito em violência de droga, ele não admite o dolo genérico, mas sim especificidade na conduta volitiva. A anúncia careceu de demonstração de um prejuízo, nesse sentido, e o qual não se pode presumir. Ou um fato juridicamente relevante ou a criação de uma obrigação que pudesse se ocorrer de parte do Ministro da Pública, demonstração nesse sentido, embora o juiz sentenciante tenha interpretado que foram gerados prejuízos da municipalidade. Todavia, especificamente no que se refere aos tratamos e administrativo, ao qual o pagamento pela prefeitura e necessariamente é instrumentalizado por um procedimento administrativo de licitação ou, com o termo de dispensa, exigibilidade de licitação. Por ocasião da busca e apreensão, procedimentos administrativos foram apreendidos nesse sentido e, ao que se consta, em razão da denúncia, não se verificou qualquer ilegalidade praticada nesses certames ou nos procedimentos de inexigibilidade de licitação, eventualmente. De maneira que não há prejuízo, não há prejuízo. Os fatos contidos, as informações contidas no cheque, não tiveram relevância no propósito de criar prejuízo. Sem isso, não se tipifica o delito. É essa a tese que a defesa tenta demonstrar, não foi acolhida pelo juiz sentenciante e, evidentemente, nós indicamos a reforma nesse sentido. Não houve fato juridicamente relevante daquela obrigação contida na cártula criar prejuízo ao erário público, na medida em que ensejaria, evidentemente, tratando-se de procedimento administrativo, a capitulação do delito de pecado já relatado. Nesse sentido, a defesa insiste na tese de que a conduta é atípica, porque a emissão das cártulas não teve relevância. Passando as quatro cártulas que foram pegas, apredidas do apelante, vejam que em uma das cártulas havia uma rasura com a indicação de PG. Não se tem notícia também de qualquer tipo de prejuízo, na medida em que, se de fato acontecesse, certamente teria capitulação de estelionato. Não houve fato juridicamente na prefeitura, nem nos outros cheques, os quatro cheques apreendidos em poder do apelante. do apelo, trata, e aí o sentenciante interpretou, comungando do entendimento da denúncia, acostando a tese do denunciante, de que as suas condutas teriam ocorrido em concurso, a prática de, e isso aí é em razão do amor ao debate, a última conduta, na verdade, seria uma continuação da primeira. Então, tratando dos oito cheques, a temporalidade e contemporaneidade foram no curto espaço de tempo, no ano 2012, os oito primeiros cheques, os cheques apreendidos na prefeitura, obviamente, todos relacionados à prefeitura de Serrinha, então, o requisito espacial também, unidade de desígnios, e o mesmo pode ser dito em relação aos quatro cheques. Então, eventualmente, a defesa também vindica que esse entendimento seja adequado para uma continuidade delitiva, e não concurso material. Isso é muito claro. Voltando à questão do IEG, já tratando da acervação da pena, na gradação do... ou como negativo, uma das circunstâncias, tratando justamente do prejuízo. E aí volta-se a dizer, se tivesse acontecido prejuízo, existiria a capitulação do crime de peculato e, em relação aos outros quatro cheques, do delito de estelionato. Então, são essas as considerações que a defesa apresentou por momento de sua apelação e que reitera aqui na sustentação e preiteia a reforma do julgado por esses motivos aqui delineados. Eu agradeço a atenção de todos e encerro aqui a sustentação. Obrigado, doutor Breno. O relator desembargador Gilson, como vota a vossa excelência? Presidente, eu distribuí previamente com os senhores esse voto e, em a parte, eu pedi que a vossa excelência oficiasse a secretaria, a judiciária, a judiciária do tribunal, só quem pode dizer se é de segredo de justiça ou não é o retor. Não pode servidor nem secretário dar caráter reservado a nenhum processo. para evitar isso de consertamento de uma hora. Mas eu digo na emita que a mim me basta o seguinte, penal e processual penal, apelação, falsidade ideológica, 12 vezes, e uso e documento de falta em concurso material. Todos os do artigo 299 e artigo 304, combinado com 69, todos os do Código Penal. Sentença condenatória, pretensa absolvição dos delitos de falsidade ideológica, alegada atipicidade da conduta por ausência de dólar específico e demonstração de prejuízo e impossibilidade, autoria e materialidade demonstradas, presentes os elementos subjetivos necessários ao cometimento das infrações, pleito absolutório do crime de uso de documento falso, alegada autodefesa, não ocorrência. é o que confessou ter apresentado documento falso, tipicidade demonstrada na mera conduta de se identificar com nome falso perante o Ministério Público, acusado que tenha a obrigação de revelar sua identidade correta, autoatribuição falsa de identidade divergente do direito de autodefesa, observância ao julgado do Superior Tribunal de Justiça, pedido subsidiário de revisão da dosimetria da pena na primeira fase do delito incerto no artigo 299 do Código Penal, possibilidade parcial, análise de ofício do vetor da culpabilidade, fundamentação inidônea, consequente redução proporcional da pena definitiva, pleito de aplicação das regras da continuidade deletiva entre os 12 delitos de falsidade ideológica em procedência, delitos autônomos, considerável intervalo de tempo entre as consumações dos crimes em questão, em questão, infrações praticadas entre 2012 e 2014, sentença mantida, recurso conhecido e desprovido em consonância parcial com a Procuradoria de Justiça. E, por fim, eu acordo no sentido de conhecer e negar o provimento ao recurso interposto por Jefferson Marinho dos Santos, procedendo de ofício ao reexame do vetor de culpabilidade, tornando-a neutra, permanecendo negativos os motivos e as consequências do crime no que se refere aos delitos de falsidade ideológica, reduzindo a pena ao patamar de 15 anos e 6 meses de reclusão e ao pagamento de 164 dias múltiplos, a ser cumprida em regime inicial fechado, mantendo em colme os demais termos da sentença. Eis o meu voto que foi subido previamente com os senhores. O revisor, doutor Roberto Guedes, como vota a vossa excelência? Senhor presidente, demais Madogios, relator, eu queria primeiro aqui parabenizar o prazer de rever doutor Breno e qual transmita ao seu genitor, doutor Caio Grape Pereira de Paulo, um forte abraço, que eu tenho muito carinho e respeito e admiração. Eu quero dizer que o processo atentamente, senhor presidente, e eu acompanho o relator da maneira como foi posto o voto. Eu sou o Valgau, eu também acompanho o relator, proclamo o resultado, a Câmara Unantimidade julgou o processo nos termos do voto do relator. Mais algum com sustentação oral, Ana? O desmagador tem um aberto corpus, mas não é da relatoria, é do doutor Roberto. Vamos encerrar os processos que tem a participação do doutor Guedes. Tem na pauta o participante do doutor Guedes. Pela ordem, tem um processo da semana passada de Severino Helico, que ficou adiado, só um instantinho. Doutor Guedes, vamos esgotar os processos que tem a participação pela ordem, excelência. Tem um aberto corpus aqui. Só um instantinho, doutor Daniel, só um instantinho. Na pauta anterior, doutor Guedes, apelo criminal número 2020, 72 disto 7, a pauta da comarca de Alexandria, apelante F, MDMC, o advogado do Centro Deliano, do Arco Camilo, apelado, o apelado é o Ministério Público, vossa excelência, o relator e o senhor revisou. Tem mesmo, senhor presidente? Tem mesmo, senhor presidente? Volta, vossa excelência. Esse tem uma divergência, doutor Guedes? É uma divergência de vossa excelência com relação ao provimento parcial da dosimetria no qual eu estou acolhendo. Ah, perfeito. Então, eu já, inclusive, modifiquei o aimento, o voto nesse sentido, no qual eu me acolho à divergência de vossa excelência e aqui é, o bom, a questão do colegiado é isso, né? Que a gente vai adequando da maneira como foi feito. Então, meu voto foi disponibilizado. Caso vossa excelência queira, eu posso ler aqui só o questionamento. Eu acompanho a excelência do governador Gilson. A campanha também está um proclamado o resultado para ser julgado a unanimidade nos termos do voto do relator. O outro da pauta anterior é o de número, é o apelo criminal número 2020, 99, dígito 2, a origem levaram toda a concorda de parelhas, a pergunta de Severino, o Elton Sena da Silva, advogado doutor Rony Araújo de Azevedo, do trabalho do Ministério Público. Raoni, desculpe. O relator é o doutor Roberto Guedes, eu sou o revisor e esse processo, o julgamento foi suspenso após a sustentação oral realizada na sessão passada. Está em mesa, doutor Guedes? Está em mesa, excelência, eu tirei a parte de ação oral e eu disponibilizei o voto anteriormente e voltei a dar uma olhada. E vossa excelência levantou até uma hora uma questão de que o réu tinha reconhecido, assumido o crime de uma questão de atenuante, mas só que esse infector não faria porque não surtiu efeito porque não foi causa do magistrado modificar de dizer que ele seria o culpado. Então, ele já era o culpado. Então, nesse caso, ele fica ausente desse atenuante que foi até suscitado na conversa por vossa excelência, no qual eu peço permissão à vossa excelência para ler a emenda e qualquer coisa eu posso ler o voto da integralidade. A emenda é suficiente, embarrador Guedes. Só uma questão, vossa excelência permanece com o voto da... Permaneço com o voto, excelência. Tem alguma coisa que eu posso conversar, estou aqui para o debate, para a gente conversar, no debate no sentido de conversar e argumentar. Com certeza. Deixa eu só identificar aqui, doutor Guedes. Eu lembro que você falou na questão dele ter assumido a cumprida. mas a confissão espontânea ele surta a questão do atenuante quando o magistrado identifica a questão criminal. Ele assumiu o que é, ele foi o... Mas aqui no caso já era uma coisa notória que ele era o causador do delito. Então, essa atenuante o magistrado não considerou no qual eu me acostei ao entendimento do magistrado. então, eu mantive o voto nesse sentido. Não considerei esse atenuante da confissão espontânea. O que o presidente doutor Glauber levantou foi com relação a essa questão espontânea que não prejudicaria o fato de ter o reconhecimento dessa confissão pelo fato de ele tratar e confessar com riqueza de detalhes todo o acontecimento diferente do que foi exposto na denúncia. Não, mas aí eu já vou dizer que pelo que falei aqui na questão da protestemunhal ficou muito clara como aconteceu. Não houve diferença praticamente nenhuma da denúncia e do que foi ocorrer o fato. Inclusive, outra coisa que me chamou atenção é que se tratava de um policial militar e ele estava numa casa de prostíbulo e ainda mais a arma que ele utilizou foi uma arma da corporação que disparou um tiro na pessoa. E na realidade ele teria exatamente para proteger a sociedade e muito realmente está fazendo aquilo, fazendo o fato de uma farra de bebedeira na casa de prostituição. Então, isso aí tudo o juiz analisou e nós mantivemos o entendimento. E outra coisa também que foi colocada que não foi o primeiro processo dele. Ele já respondia o processo criminal. O problema é levantado. Só achatinho, doutor Raoni. Doutor Guedes, nesse caso, a minha divergência, e aí não necessariamente divergência porque eu não proferi o meu voto, mas eu tenho uma inclinação com relação às circunstâncias judiciais de neutralizar, se não estou enganado aqui, eram três ou quatro desfavoráveis e na análise que fiz, me parece permanecer uma ou duas somente desfavoráveis. E também com relação à questão da confissão, que embora qualificada, não pré-explicam isso aí conforme o entendimento já consolidado do egrégio, Superior Tribunal de Justiça e aqui também na Câmara Criminal, de que traga um benefício ao acusado no sentido de atenuar a sua pena. Mas eu vou pedir vista dos autos para fazer essa análise mais detalhada e me comprometo a fazer uma sessão segunda, doutor Guedes. Desembargador Glauber, eu queria apenas dizer à Vossa Excelência que eu mantenho o meu voto e eu peço a dispensa da minha presença na próxima sessão, porque provavelmente eu estarei mais aqui convocado no gabinete. Perfeito. Então, Desembargador Gilson, aguardo o voto vista? Está sem som, Desembargador? Aguardo o voto vista. Então, proclamo o resultado após o voto do relator conhecendo e negando o provimento ao recurso, não, dando provimento parcial ao recurso, pediu vista dos autos o Desembargador Glauber Rego, Desembargador Gilson, disse aguardar o voto visto e dispensado a presença do Desembargador Roberto Guedes na continuidade do julgamento. Fica para a próxima sessão, doutor Raoni. Muito obrigado, doutor, sempre uma honra participar da sessão Vossas Excelências. Um abraço. Ana, mais algum que tenha sustentação oral? Não, né? Com o doutor Guedes? Não, senhor Desembargador. Se não estou enganado, doutor Daniel falou que tem um habeas corpus. Tem um habeas corpus, mas não é do doutor Guedes. Não é com o doutor Guedes? Então vamos... Não, senhor. Pela ordem, é de relatoria, sim, do doutor Guedes. É Saraiva Sobrinho. doutor Daniel? Eu vi, Gérgio. Quando foi protocolado, a distribuição foi... Era o... Mas aí não... O gabinete é que fica vinculado, doutor Daniel. Quem vai fazer a julgamento o seu processo? É relatado, doutor Daniel, doutor Eduardo Saraiva. Mas será relatado longe ainda. Exatamente. Doutor Guedes está atuando hoje somente nos processos em que ele... Fiquei vinculado. Exatamente. Na sessão passada. Peço desculpas. Um lado aqui. Doutor Guedes, vossa excelência puder identificar os processos em que está vinculado. Senhor presidente, para tentar ajudar a Ana, da pauta anterior, meus dois foram julgados e o senhor pediu voto vista. E da pauta do dia é o número 5. O número 5 da pauta do dia. O número... O número... 6. O 7 já foi, que teve a sustentação oral. e até o número... O número... O número 21. Do 5 ao 21. Todos são do Saje. Nenhum do PJE. Presidente, eu acompanho todos esses processos aí do Foguetes. Eu vou... Senhor presidente, eu gostaria de identificar número 5, apelação criminal 2017-01-8484-1, no qual eu estou apelação criminal 2020-2020, 2020-01-1, dígito 6. Conhecimento em parte, provimento parcial. O número 10, apelação criminal 2020-2020, 145-1, desproveito de apelo, da acusação. O número 11 da pauta, apelação criminal 2020-01-5-2, dígito 3, provimento parcial. O número 12 da pauta, 2020-01-94, dígito 9, provimento parcial também. O número 13 da pauta, a uma apelação criminal, e 2020-03-71, dígito 6, provimento parcial. O 14 da pauta, com apelação criminal, 5-6-7, dígito 9, pelo desprovimento. O número 15, 2020-01, dígito 1, provimento parcial. O 16, apelação criminal 2020-06-7, dígito 1, pelo desprovimento. O 17, apelação criminal 2020-7-8-7, dígito 9, pelo desprovimento. O 18, apelação criminal 2020-8-9-2, dígito 2, pelo desprovimento. O 19, 2020-9-8-3, dígito 5, conhece em parte, e provimento parcial. O 20, 2020-10-03, dígito 4, provimento parcial. e o 21, 2020-11-16, dígito 0, provimento parcial. Todos eles, senhor presidente, em consonância com o Ministério Público, de acordo com as procuradorias. Era quinta, segunda, terceira, primeira, quarta, de acordo com o Ministério Público. Esse aqui foram os processos da pauta do dia. Com relação aos processos do SAGE, eu não tenho nenhum processo do PJE. Todos do SAGE, senhor presidente. Perfeito, doutor Roberto Guedes, enquanto revisor, vossa excelência, eu acompanho em todos, a exceção daquele que eu fiz o pedido de vista, e o desembargador Gilson, como voto, vossa excelência. Eu acompanho em todos. Então, processos julgados à unanimidade. Eu acompanho em todos, com exceção do que faz o pedido de vista, que eu aguardo. Perfeito. Todos julgados à unanimidade, doutor Guedes, mais uma vez, o nosso agradecimento. Um abraço. O desembargador Glauber, ele tem como revisor aí, desembargador. É, o primeiro processo. Ah, então vamos, desembargador Gilson. É do 22 ao... 35! 5. Isso. Do 22 ao 35. Está em tela aí? Está só no 22, se você puder passar a listagem aí. que vai me assustar aí? Sim, senhor. Pronto. O 22, o 23, o 24 já foi julgado, 25, 26, pode ir descendo, 27, o 28, 29, o 30 já foi julgado, 31, 32, o 33, o 33, e o 35. Doutor Guedes, os votos já disponibilizados, com antecedência. Algum destaque, doutor Guedes, como revisor? Senhor presidente, como revisor, analisei todos os processos no gabinete, nenhum destaque, nenhuma divergência. Acompanho integralmente o voto do relator em todos os votos, todos os processos. Perfeito. Eu, enquanto vogal, também acompanho o relator em todos os processos já identificados, e proclamo o resultado de todos os julgados à unanimidade. Agora sim, doutor Guedes, um abraço forte, nosso agradecimento, e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Senhor presidente, muito obrigado pela atenção, foi um prazer participar dessa igreja corte, criminal, do estado do Rio Grande do Norte, e sempre que for sorteado, convocado, terei a maior honra de participar, estar aqui com os senhores. Muito obrigado pela atenção, e até uma próxima oportunidade, se Deus me permitir. Um abraço a todos. Um abraço forte. Anísio, uma abraça da Cláudia, do Mardogismo Mardoglal. O processo que iremos jogar é o habeas corpus número 8091 de 52, o ano de estudoso, o ano de 2020. Impotrante, doutor Daniel, de Vasconcelos, paciente EAP do M, autoridade patroca, juiz de direito da segunda vara da comarca de Ceará, Mirim, relator do desembarador Sará, com o mesmo desembarador. Tem mesmo, senhor presidente. É mesmo. É segredo de justiça o processo ou não, desembarador Sará? É sim, pela anotação aqui que é segredo de justiça. Ana Cláudia, vamos concluir os julgamentos dos processos do PJE. Coloca só a listagem aí. E aqui todos, na minha relação, estão todos julgados à unanimidade aqui. Apenas o 23, que é da minha relatoria, que é o HC 80, 65, dígito 53, dígito 03, o ano 2020, ele tem uma preliminar de não conhecimento de... por ausência de prova pré-construída, do que foi alegado pelo IPETRAN. E aí eu peço a opinião do Ministério Público, doutor Anísio Marinho. Excelência, eu vi o preliminar, bem fundamentado, e eu opino pelo acolhimento. Perfeito. Então, o voto já está... A votação está aqui, já... A unanimidade, não somente no 23, mas em todos os demais do PJE, que a relação está sendo passada aí por Ana Cláudia. Eu indago, Desmarrador Saraiva, algum destaque com relação aos processos do PJE? Não, Sr. Presidente, acompanhando o todo, não é? Vocês são o meu 23? Não, o 23 é... Sim, sim, ok, ok, foi, foi, o parecer oral era isso que eu... Desmarrador Gilson. Acompanho todos. Perfeito. Então, todos julgados, a unanimidade, eu indago, Ministério Público, alguma observação com relação aos processos do PJE? Nenhuma, estão todos julgados a unanimidade, conforme já registrado aqui no sistema. Ana Cláudia, no SAG, já foram julgados os, na relatoria do Dr. Roberto Guedes, do desembargador Gilson, restam aí, na minha relatoria, o primeiro, que é o embarque de declaração em relação ao número 2015-9409, ele teve um erro na publicação, então, que é retirado de pauta. Os demais, todos tiveram os votos disponibilizados, o 2, o 3, pode ir passando, o 4, o 5, o 6, o 4, o 5, o 6, já foram pelo Dr. Roberto Guedes. Então, os que não já identifiquei, tem a relatoria. Desembargador Saraiva, sobrinho. Pois é, senhor presidente, acompanho o todo. o todo, o doutor desembargador Gilson. Também. Também, então, julgado a unanimidade. Desembargador Saraiva, algum processo na pauta do Saje? Eu não, não é, Ana? Desembargador Gilson, também não. Todos julgados, Ana? Todos julgados. Todos julgados, desembargador. Perfeito. algum processo mesmo que não tenha sido apegoado, que independa de pauta, extrapauta. O doutor Gilson, não há. Então, podemos encerrar e a nossa próxima sessão, dia 26. Não é isso? é isso. Quinta-feira. As sessões agora ficarão nas quinta-feiras. Doutor Gilson, não, essa por conta da, a gente tinha uma indefinição do retorno ou não do desembargador parado. E como eu estava convocado na segunda-feira, aí ficou para quinta-feira. no próximo ano, se Deus quiser, retornaremos aí nas sessões às terças-feiras. Então, não há uma... Põe não, Doutor Gilson. estou retornando ligeiramente ao lado administrativo, senhor presidente, é para agradecer a vossa excelência pelas congratulações pela nossa eleição para o cargo de diretor da revista do tribunal. Só isso, muito obrigado. Obrigado, desembargador Saray, mas que merecido. Que tenha uma gestão profícua tão qual a que realizou a frente da escola. Podemos encerrar, então, não é isso? Às nove horas e vinte e sete minutos, está claro, encerrado a presente sessão. Obrigado.